Música Quando a gente fala coragem, é firmeza de espírito, então eu me considero muito corajosa por sair da minha casa no Rio de Janeiro, pelo Brasil, por atravessar a Bucks aqui em Porto Belo, Porto Alegre, por onde eu passei, sozinha, então eu me considero muito corajosa por tudo. O que eu mais admiro em mim, que eu acho que me define, é a persistência, o fato de eu não desistir fácil das coisas, eu batalhar, seja uma coisa que me defina, assim. Tenho muito orgulho da mulher que sou, da Kátia mãe, da Kátia filha, da Kátia esposa, da Kátia profissional, da Kátia amiga. Quando olho para trás e vejo tudo o que conquistei e sou hoje, fico muito feliz em realizar. Eu sou muito guerreira, eu corro atrás dos meus objetivos, eu já passei por muitas coisas na vida que me tornou a mulher que eu sou hoje, então eu me considero uma guerreira. Essa palavra me define porque quando eu almejo algo, eu não desisto, vou até o fim. O que eu mais admiro em mim é a maneira, a forma de como eu levo a minha vida, sempre vivendo um dia como se não houvesse o seguinte, amo a minha profissão de paixão, então a minha vida eu vivo intensamente.